A CIDADE NO BRASIL Dei, eu tenho um pensamento e se é um pensamento e se é um pensamento. A ideia! Brother, me uma pensamento. Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Ops, ops, ops. Ops, ops. Amém Guau lá! Dei la linda! No eu sou pra cá, filho lá! Wow! Doutro, 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 cháu! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Good morning, friend. Sit down. Take a social class, sir. Eh, moona! Moona! You want me? Eh, who is the terrorist? Turn the pump to us. Sorry, sir. My stomach is paining. It's okay. Go to the caddy and get a soda. Go to the caddy and get a soda. Good morning, sir. Get it. How do you feel now? I feel great. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Let's start dance. Last week, I got my dance. Look right there. Look left there. At the time, look both right. Good morning, ma'am. 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 Se você quiser, se você quiser, se você quiser. O que é especial? Minha mãe se vê. O que você quer? Dei, se você quiser. Dei, dei. Dei, dei. Dei, dei. Não há nada, não há nada, não há nada. We are a besta, 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 besta! Thank you!